No Piano Esperando o refrão Já vem o garçom só pra me atender A cada X na minha comanda é uma lembrança de você De você Levado por amor O garçom acertou Trouxe uma dose decente pra um cara carente Sofrendo de amor Levado por amor O garçom acertou Trouxe uma dose decente pra um cara carente Sofrendo de amor Já vem o garçom só pra me atender A cada X na minha comanda é uma lembrança de você De você Levado por amor O garçom acertou Trouxe uma dose decente pra um cara carente Sofrendo de amor Levado por amor O garçom acertou Trouxe uma dose decente pra um cara carente Sofrendo de amor Sofrendo de amor 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 Obrigado.